Olá, o Senado começa a discutir agora uma proposta que muda a Constituição para tornar mais fácil a apresentação de projetos de iniciativa popular. O autor desta PEC é o senador Rodrigo Hollenberg, nosso convidado para este programa Argumento. Senador, obrigada por conversar com a gente. Prazer, é tudo meu. Por que o senhor começa a legislatura fazendo essa proposta de mudança na Constituição? Porque eu entendo que nós temos que fortalecer os instrumentos de participação popular. Tornar a nossa democracia representativa cada vez mais participativa. A gente viu ficha limpa, um grande impacto que teve sobre a sociedade, surgindo uma iniciativa popular. Mas ainda assim está difícil apresentar projetos? Sem dúvida. Nós tivemos, ao longo de todo esse período, desde que existe o instrumento da iniciativa popular, só três projetos foram aprovados pela Casa. Dois deles são muito conhecidos da população. A lei da ficha limpa, recentemente aprovada, e a lei que pune, que torna crime, a captação ilícita de sufragio, popularmente conhecida como compra de votos. E para hoje, para apresentar um projeto, é necessário 1% de assinaturas de todo o eleitorado nacional. O que daria em torno de 1 milhão e 350 mil assinaturas. E veja que para criar um partido político, nós precisamos apenas ter 0,5% dos votos válidos da última eleição para deputado federal. Ou seja, é muito mais fácil criar um partido no país do que apresentar um projeto. Do que apresentar um projeto de iniciativa popular. E o que nós queremos é que o mesmo critério adotado em relação ao número de assinaturas e a distribuição por estados para criar um partido político, seja também para projetos de iniciativa popular. O que vai reduzir o número de assinaturas de 1 milhão e 350 mil para 490 mil assinaturas. Portanto, facilitando muito a participação da população na apresentação de projetos. Mas o projeto traz outras duas novidades. Pela lei de hoje, a população só pode apresentar projetos de lei. E pela minha proposta, poderá apresentar projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. E traz ainda uma outra novidade. É que a partir de agora, se aprovada a minha proposta, o projeto de iniciativa popular passa a tramitar em regime de urgência. Portanto, tem prioridade entre os demais. A menos que o plenário do Senado ou da Câmara dos Deputados tome uma decisão em contrário. Ou seja, portanto, além de facilitar a apresentação, nós ampliamos o alcance dos projetos de iniciativa popular. O senhor explicou aqui o número de votos. Se aprovada a sua proposta de emenda à Constituição, o número de assinaturas necessárias cai para menos da metade. No entanto, para se formar um partido, existem exigências de percentuais mínimos por estado, não é isso? Essas exigências passam a valer também para apresentação de projetos? Como é que fica? Passam a valer. Exatamente as mesmas exigências em relação ao número de assinaturas exigidas para a criação de um partido, é o que nós exigiremos para projetos de iniciativa popular. Portanto, seria 0,5% distribuído em nove estados, tendo pelo menos 0,1% em cada um desses nove estados. Nós tornamos ele mais amplo porque exige uma participação maior de um número de estados. Pela lei de hoje, as assinaturas podem estar concentradas em apenas cinco estados e, pela nossa proposição, passa a ser em nove. Reduz o número de assinaturas por estado e reduz o número de assinaturas geral. Ou seja, efetivamente, em função do eleitorado e do número de votos válidos da última eleição, hoje, pela lei em vigor hoje, precisaria de 1.350.000 assinaturas. E, se a proposta for aprovada, a modificação da Constituição, nós precisaríamos de apenas 490.000 assinaturas.